Ó, antes de encerrar, Whindersson, eu já falei disso com o Júlio, o Júlio já falou, porque um tempo era segredo essa história. Mas quase morreu, né? Junto. Pá! E eu torci pra eu sobreviver a eles, não. Caralho! Eu ia estar no Fantástico até agora, viado. Falando, né? Ia fazer um daily vlog. Aqui, ó. Whindersson! Mano, e a gente tinha encontrado antes. Vocês me encontraram antes. É verdade, eu tinha ido te ver. Nossa! Foi. Que lombra, viu? Mano, isso aí foi uma lombra. Depois eu fiquei sabendo, eu falei, o que, gente? Pelo amor de Deus, como assim, mano? Mano, foi bem assim, o Júlio tinha um i30. Novinho, eu tinha acabado de comprar. Lindo, cara. Isso em 2015? E nós, caralho, o Júlio já tem o i30. Quanto é o i30? É! E nós tentando já olhar o que era as coisas. Eita, pô, rapaz, o moleque tá dando certo, viu? Pra mim, o i30 era muito longe. Aí o Whindersson falou assim, mano, vocês vão pra onde, né? Pra casa Osasco e Voltei, como me deixar no aeroporto? Era muito fora de mão. Eu, como sempre, sem ter locomoção, sem ter onde ficar, sem ter o que comer, sem ter pornô, me ajuda aí, meu amigo. De moletão e chinelo, vamos. Aí tava você, o Bram e o Bob. Aí nós cinco no carro. Aí falou, macho, meu voo é já, já, tem como... Só que o Júlio não acelerou muito, mano. Tipo, foi tempo dele falar, não, vamos. Vamos, passou um caminhão, o carro perdeu o cotor e eu falei, nossa, vou morrer agora. Mas dá tempo de pensar muito enquanto o carro tá prestes a bater. Você é louco. Ele fez assim, ó, ele foi, tipo, passar de uma faixa pra outra. Sim. E aí tinha as tartaruguinhas. Estourou pneu. É, eu sei o que merda aconteceu. Eu sei que quando ele passou por cima pra ir pra outra faixa, o carro começou a fazer assim, ih... Aí o que que eu fiz? Eu travei o cinto, porque eu sou ligeiro pra morrer, tá ligado? Eu abracei o banco, mano. Pra tá vivo aqui, pra tá aqui. Hoje eu sou muito esperto nas coisas, pra não morrer, né? Porque senão o carro morre a qualquer momento. E aí já era. Aí quando ele saiu assim, eu travei o cinto aqui. Porque eu travei o cinto aqui, fiquei só esperando. Fechei a mão aqui e falei, ai, 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 ai. Aí, pá, de frente na amureta, aí ia cair dentro do Tietê, mano. Então ela não ia morrer da queda, mas morrer com quatro, cinco braços saindo da gente ali na radiação. Ou a mordida de uma capivara, que elas ficam tudo ali. Não é doido, mano. Nossa. Tempo na pilastrona, pá. Aí o Bob e o Brian. O pig do YouTube, né, cara? O Bob e o Brian. Ai, 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 eu morri. Ai, ai, quebrei, quebrei minha cara. O, o, acho que, não sei se foi o Brian ou o Bob, quase começou a chorar. Tipo, porque, mano, dá um choque, né? O quê? Aí o William falou assim, mano, tá todo mundo vivo, mas sai daí. Tá todo mundo bem. Vamos, vamos, tá, tá bem? Tá bem. Tava todo mundo bem, graças a Deus. Se numa situação de, de uma delicadeza dessa, assim, a pessoa não tem controle emocional, se todo mundo se descontrola... Fudeu. Fudeu, mano. Fica loucura. Então tem que ter um cara pra poder falar assim. Nossa, foi importante ali. Ei, ei. É isso, mano. Tá todo mundo... Tá bom, mano. Tá bom. Levanta a boca inchada. Tipo, ó. Ó. Bateu. Coitadinho. Bateu na frente, mano. É muito... Mentira que você não tem noção, mas é muito doido a gente não ter se machucado nada. Foi Deus. E eu sinto segurança também. E a minha paulada foi desgraçada, viu? Acabou o carro, mano. Perdeu o carro. Acabou o carro. E o Whindersson, muito compromissado, falou assim, ó. Gente, tá todo mundo certo, tá certo. Vou chamar um táxi. Eu tenho que ir pro aeroporto. Valeu. Um táxi passando. Isso aí foi foda. Aí depois que eu soube, como um i30 pra mim era tipo um... Nossa. Quando eu falei, tá todo mundo bem? O Whindersson já viajou, tá todo mundo bem. E o carro, mano? Fudeu, mano. Eu falei, ô, Július, tem seguro ali? Tem não, mano. Deu o carro dele. Ele tinha acabado de pegar, né? Fé. Tinha, viu? Tinha acabado. Tinha uma semana. Tava curtindo os primeiros dias do carro, mano. Cheirinho de gostoso o carro. Tava ótimo. Aí depois não ficou não. Ficou puro óleo, velho. Bateu e o motor chega e vem pra dentro. Nossa. Foda.